Câmba 6, Adriano Duval, temporada 2023 Alô, meu irmão, meu irmão! Alô, meu irmão, seu marocco do mundo, eu digo, Adriano, vamos começar vocês aí! Adriano Duval, solte o brilho! Câmba, meu irmão, quem tá apaixonado aí, meu irmão? Galera Pet! O portão é Galera Pet! Galera Pet! Galera Pet chegando firme, cabinho no rolaio brasileiro! Pês, 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 pês! Eu nasci o José e o Tom Diômetro vai nasci, meu! Eu me esqueço, meu querido, na ponte, meu! Todas as papas são viviã! Dois, pês, 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 pês! o 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